A gente dá um poder para os políticos cometerem crimes, sendo que só não são crimes porque é feito pelo Estado. Não pode fazer pirâmide financeira. O Estado faz INSS. Não pode ter jogo de azar, mas a Mega Sena... Tem a lotérica. É inacreditável. E são vários exemplos que a gente poderia ficar aqui dizendo. Então, o Estado, ele se arroga no poder, tanto que ele tem o monopólio da força, né? Ele é o único que pode te ofender, te prender, te agredir. Então, é um circuito vicioso que eu tenho certeza absoluta que o máximo que um parlamentar e as pessoas podem fazer é reduzir esse poder.